Gente, é chá, tá? É chá que vai ajudar na imunidade, que vai ajudar a perder peso, diurético, delicioso. Olha só, eu já bebi bastante, já experimentei e agora sim posso muito dar o meu carimbo aqui, aprovadíssimo. Aqui, ele vem até com, ó, pra você acompanhar os dias certinho, você fazer o seu plano, né, tomar direitinho. Gente, tomar gelado, é maravilhoso, ele tem esses dois sabores, aqui, ó, são misturas, né, na verdade, de sabores. Então, chá misto de laranja, hortelã, capim-cidreira, limão, camomila, gengibre, erva doce, cúrcuma, cravo, canela. E aqui também tem laranja, hortelã, capim-cidreira, limão, camomila, gengibre, erva doce, cúrcuma, cravo, canela, sabor laranja, sabor guaraná. Deliciosos, ingredientes mesmo pra vida.